A esse grande momento de festa, a literatura na praça 2019. Quero saudar a mesa, aqui todos os nossos convidados, na pessoa do nosso querido prefeito, Francisco das Chagas. Esse prefeito que tem trago trabalho, progresso para no campo. E através dele também saudar o poder legislativo, nas pessoas dos nossos vereadores, parceiros, que todas as vezes que chamamos, estão aqui presentes, amigos da educação, o vereador Elton, o professor e vereador, o tio Zé, como é chamado, essas pessoas que fazem a diferença na Câmara Municipal. Também quero saudar os meus colegas parceiros de trabalho, secretariados da administração, juntos fazemos o melhor. Esses que estão aqui presentes, meu amigo Carlinhos, Gilmar Martins, a Mauri Ribeiro. E também essas pessoas que estão de frente às nossas escolas, essas mulheres guerreiras, que são as nossas diretores. Quero saudar também o público presente, falar um pouquinho sobre o que é a literatura na praça. Esse é um projeto que, desde o início do ano letivo, promove aos nossos alunos uma maior frequência nas bibliotecas das escolas, uma pesquisa constante dos nossos alunos motivados pelos nossos professores, eles que fazem a diferença na sala de aula. Esse projeto tem o intuito e a oportunidade de desenvolver o melhor vocabulário, uma aquisição melhor, uma interpretação e uma busca de uma fluência maior na leitura. E isso a gente tem conquistado nossas crianças, jovens, adolescentes, dentro das nossas escolas, também como a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Queria também, dentro desse projeto, enfatizar que as nossas crianças melhoraram muito. O município de Mucampo, crianças com apenas cinco anos de idade, já leem fluentemente. E é um orgulho, um trabalho monitorado, dia a dia, dos nossos diretores, professores, coordenadores pedagógicos, que fazem essa atividade. E é um prazer enorme estar fazendo acontecer a diferença na educação de Mucampo. É um trabalho árduo, contínuo e que a gente está sempre à disposição de cada papai, mamãe, que está nas escolas, também nos ajudando nesse trabalho. Por isso eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui presentes para prestigiar os nossos queridos alunos. Porque ele, filho de vocês, são as nossas estrelas. É para isso que a Educação de Mucampo trabalha. É para isso que cada professor, cada funcionário, cada diretor e coordenador trabalha. Para os filhos de vocês. E nós nos doamos, nós dedicamos um tempo grande, às vezes quatro, oito horas por dia, para dar educação aos filhos de vocês. Então, agradeço a parceria de papais e mamães. Agradeço a cada escola, as cinco escolas na sede, que hoje estão aqui nessa praça para prestigiar os talentos que são os nossos alunos. E agora, nós vamos ver, acontecer as apresentações de cada livro, lido pelos filhos de vocês. Meu muito obrigado. Valeu, secretária de anotação do município de Mucampo, Edneide Rocha. E agora, vamos passar a fala para a nossa mesa de autoridades. Chamamos o chefe de gabinete, Francisco Freire Lima Júnior. Boa noite. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa do prefeito municipal, Francisco da Exército de Canarias. Gostaria de saudar os vereadores aqui presentes, amigos da Maria, vereador... Amém.